Música E aí galera, beleza? Nando da Bajero na Parada com mais um vídeo detonado do Spider-Man World of Shadows para computador Parte 21 a 22, não, 21 Vamos falar agora com o rei do crime, o careca aqui né, o careca com a cabeça de ovo Vamos lá então, vai a opção dele Coloca o botão de boa, rei do crime, folha de chapter, beleza? Fazer a opçãozinha então, vem rei do crime Tá, aqui nós temos o negócio seguinte, nós temos que esperar essa porra aqui E longe, pousa lá embaixo Ele vai levar até uma área assim, World of Craft, parece World of Craft Os jogos, World of Starcraft Isso aqui é de boa galera, é só esperar A torre saiu aí, vai compa isso aí O Wilson! O Wilson! O Wilson! O Wilson! Quem viu o novo grupo conhece o Wilson Acabaram de ver o prédio dele Aqui é só ficar esperando galera Isso aí Isso aqui é lá no lugar de origem Olha como é que eu parto, eu achei de volta Mãe de minhoca Legal Tem um laguinho ali Pra pescar, será? Será que tem peixe, lago? É galera, assim que acha tem que vir alguém rir Opa, não, não, não Não, 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 volta, volta, venha Ah, me fudi Ih, agora fudi Na hora pra pular porra Cara, eu bertei o botão sem querer e pulei aqui, meu pai Ah, caralho, eu fiz errado o bagulho, mano Eu pulei sem querer na área pra pular, velho Ah, mas foi de boa, de boa Porque a gente tem que vir ali E acabar geral Eu também não sei como é que eu pontei Por lugar de origem Novas simbioses Legal, cara, veio Parece mais diferente E eu ia falar que Ainda bem que a Figerol tá respondendo minhas enquestres nos vídeos Algum falaram do Link Park Alguns querem sempre parque, outros não Faz o que? E vocês, galera Qual é o anime favorito de vocês? Responde nos comentários O anime favorito de vocês que eu quero assistir Ela tá negra, ela tá porcida O que que fez? Defende, derramo tudo Já Acabou, já morri já Pô, eu vou chegar lá embaixo O posto do reto crime já foi destruída Escrevam nos comentários Qual o anime favorito de vocês, galera Que eu quero assistir Eu vi uma porrada de anime já Mas eu quero ver mais Não sei lá, né? Quero ver anime que eu tava muito paradão Já vi quase todos Os principais, os novos principais Mas escrevam aí, galera Pode botar Dragon Ball de novo Pois Eu quero ver os animes que vocês assistem E aí com isso eu quero saber Aqui qual eu vi ou não vi Mas tu bota um anime desconhecido Que eu nunca vi Eu vou assistir É isso, velho Agora eu tô ficando raiva, velho Caralho Como é que a Black Cat vai? Caralho, tô bugado aqui, velho Só que porra é essa, mano O que que é isso? O que que é isso, velho? Bugou o jogo Que bosta, mano Tá, vou ficar voando agora Tô fando, velho Só que porra é essa, mano Cara, o jogo bugou, olha só Vou ficar voando pra onde? O que que é isso, velho? Olha só Que porra é essa, mano? O que que é isso, cara? Vou dar um drift aqui Olha só O jogo bugou, velho Primeira vez Essa porra bugou, velho Agora eu voltei ao normal Legal Tá, defende a torre Essa torre aí de cima Não sei por que eu caí Coisa mais doida, velho Cara, esse jogo tá muito bugado, velho Não achava que era tão bugado assim, porra Não sei se é versão Não sei se é por que Não sei se é versão Mas tá muito bugado essa coisa Tá, devo defender o Ruptofe 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 Ah, eu chamo de jeito que eu quiser O detonado é meu E eu chamo de jeito que eu quero Se não gostou, foda-se Tô nem aí, contigo Oh, também não, né Ando violento, não chego a dois pés Violência, não Tá, mas onde diabo tem que ir, velho Cadê esse Ruptofe aqui? Tá, pra cá, mano Eu não atendi, velho Parei no meio do nada Cai Voltei no jogo Esse jogo não é de Deus, velho É do cabelo Eu fui numa área, nada a ver Tá, aqui é o Ruptofe Ruptofe Ruptofe, toquei Por que que eu caí lá embaixo Cara, essa coisa não é de Deus, mano Se eu caí, voltei Eu não atendi isso, cara E agora eu tô aqui novo Legal É, olha, já vi vários animes, velho Eu quero ver Algum aí, vai que tu bote algum que eu não conheço Tirar com a mão, já vi Cavaleiro, já vi Cavaleiro Sodíaco Yu Yu Hakusho Naruto Glitch Era falar disso, Naruto Eu não vi a última parte Que acabou o anime, né, galera Que vocês acharam do anime, velho Gostaram do final do Naruto Que que acharam Comenta aí no vídeo também Que eu quero saber Pra quando tem ideia, mais ou menos Que eu não vi o Naruto ainda Não é, não vi o final de chute do anime Daí eu vou e ver outros animes também É Toque Go legal Temporada World at Online Eu não conheço Me falaram que a mão também é mais Não sei, né Vai que não é Porque nem se é bom, não Vai bom ver, né, galera Porra aí, vai Então Falta só essas milhauses aqui Pra acabar, ó Tá, tem essa aqui Morreu Só Opa Não sei por que acontece isso agora, velho Gata negra já aparece Isso, olha o que que dá Ele tá no Hulk do filme Alguém falando comigo no Whatsapp Talvez seja, né Talvez seja o Whatsapp ou... Não, é o Facebook Mensagem específica Gata negra desaparece, ela volta Chama o Wolverine pra ajudar Vem o Wolverine Não sei por que tá lá embaixo Bug que deu Esse joga no Capiroto, mano Cheio dos bug muito louco Tá, eu já tava aqui em cima do Ruf Tuf No Tuf Tuf Acabar com as simbioses e... Vai lá, acaba a morro Tá, estamos aqui já e agora? Vou ficar voando aqui à toa Fale que é a gata negra Beleza Missãozinha, primeira missão da gata negra Confitamos já a missão, já Não, fácil assim, velho Missão adicionada Electric Prolders Prolders Tá arrasando toda aqui a gangzinha A gangzinha muito louca Mano, que por que, velho? Que coisa, mano Quero que eu querem continuar o jogo, velho Bug ou novo Legal Vou fazer upgrade E quando eu voltar no jogo Eu continuo da parte que eu parei Tá dando uma coisa aqui pra pegar O que que é? Aperta o Q Mais usei Beleza O que que faz? Outro ataque Mas se concorda o game de ataque, eu acho Mas é isso aí, galera Se gostou do joinha, comenta, favorita Se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo Tomara que é a missão de liga, né? E é isso aí, falou Sayonara Tchau 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 Tchau